E aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Pessoal, aqui tá tudo na paz, graças a Deus, viu? Primeiramente, vamos agradecer a Deus por tudo, mais um dia, né? Que vai iniciando agora, hoje é sábado, né? E tô aqui, pessoal, na feira de Craibas, na feira de galinha Vou achar pra vocês aqui a movimentação da feira das galinhas, né? E os preços também, certo? E tem umas criações muito boas aqui, vocês já estão vendo aqui na frente já Que é o comecinho da feira, certo? E é isso aí, né? Então pessoal, quero falar pra vocês o seguinte, né? Pessoal, quero falar pra vocês que é um prazer imenso De estar fazendo vídeos de informação de preço Para vocês A gente viaja 20, 30 km E tem pontos que a gente não somos bem recebidos Quando eu falo assim, a gente é dos canais, né? E de YouTube Tem caixão do Nordeste, a gente é a via na roça, né? Do Nordeste tudo um pouco Então a gente tem pontos que a gente não somos bem recebidos pelos proprietários Mas é poucos pontos, certo? Pessoal não quer informar bem os preços Mas a gente vamos conquistar devagarzinho, beleza? Não todos, mas Peço a vocês Que querem assistir esses vídeos Que estão assistindo Não só os meus vídeos E dos meus amigos E se inscreva pessoal Porque a gente leva Informação de preço De galinha Ou até mesmo boi, né? A gente leva a informação de preço pra vocês De uma galinha até um boi, pessoal, né? E também feira de moto essas coisas Certo? Aí vocês vão se inscrevendo Porque é importante, pessoal Porque A gente tem o prazer Como já falei pra vocês De dar pra assentar vocês O valor da De galinha De boi, né? De bode, de porco Essas coisas, né? Pra vocês, certo? Aí vocês vão se inscrevendo Pra incentivar a gente E fazer mais vídeos pra vocês Que é importante, né? Você tem um boi em casa Você tem uma galinha Você tem um porco Você tem um boi Aí a gente tá Fazendo os vídeos Falando pra vocês O valor, certo? Vocês já estão cientes De que tá valendo A mercadoria de vocês Vocês querem levar pra feira Vocês querem Vender Vocês já estão sabendo Do preço, pessoal É importante pra vocês Saber o valor Dos animais de vocês Ou então Os veículos mesmo A moto Certo? Então é isso aí Eu peço a vocês Que estão se inscrevendo no canal E se inscrevendo a gente Beleza? E já vamos pro vídeo, né? Já falei demais Mas a gente tem que conversar De vez em quando Temos que conversar um pouco Beleza? É isso aí Bom dia, patrão Tudo bom? É do senhor A explicação O senhor pode informar O preço da explicação Com o pessoal Do canal Pode informar O pessoal O valor da explicação Pode Diga aí pra mim É todos os capão Ou não? Esse de cá É tudo os capão Tudo os capão, né? O senhor tá comprando De quanto? O problema Um pelo outro A 40 reais Um pelo outro A 40 reais Tudo capadinho Aquele de lá É o que? É frango pra capar? É frango pra capar Frango pra capar, né? É isso aí, pessoal Os frango do amigo aqui Muito bons Os capão, né? Tudo capadinho Tudo no grau já, né? Dá no ponto Pra servar ele Pro natal, né? É, o natal Tão Tão bacana, viu? Tem uns franguinhos Aqui também, pessoal Feira da galinha De caíba, pessoal Beleza? Pra capar aí A 25 Tá de quanto Eles lá? 25 cada um 25? A 25 reais, pessoal Tem frango pra capar, né? E esses aqui Já são capais, né? Estão capais É isso aí Capão, obrigado Boa feira pro senhor, viu? Vai, pessoal Mas muitas variedades Aqui, ó Muitos frangos Muitas frangas Boa De conta as criações aqui, rapaz Fala pra ele Que pode ir nos dar aqui Bom dia, tudo bom Tá de conta Essas criações aqui, hein? De 40, 50 50, 40 Isso E vai variando de preço, né? É Tô aqui pela primeira vez Filmando essa feira de Caíba Tô aqui pela primeira vez Pra ver as galinhas Que tem na feira, né? É, tá bom Ficar sabendo É Essas aqui é como? Essas aí dá pra sair 35, hein? As cacutazinhas também? Cacutazinha 30 30 reais, né? É isso aí Só tem umas galinhas bacanas Viu? Vocês estão vendo aí, ó Né? Olha aí, ó Que coisa é isso Vocês que gostam de umas galinhas de capoeira Pessoal Dá pra sair aqui na feira de Craíba Né? Ao sábado De manhãzinha Que tem bastante galinha boa pra vocês Beleza? É isso aí, pessoal Bastante galinha aqui na feira de Craíba Né? Vocês estão vendo aí, ó Vamos pegar a galinha mesmo, viu? Bom dia, senhores Tudo bom? É do senhor, sua inspiração? Não É não É essa aqui Tá copando de quanto? Pode falar pro pessoal? Olha aqui Dá linha boa 60 contas 60 reais 60 reais Ah, 60 reais Essa aqui é daquela grandona, né? É Aqui é da rotina de Montereira Pode tirar uma pro pessoal ver? Olha Essa é criada no meio, né? Essa é criada aqui Criada de Montereira Olha aí, pessoal Que coisa vinda aí, ó Aí, ó Galinha aqui, viu? Quem tá pagando a propaganda é o Rojânio, viu? O que é o nome? Rojânio Rojânio Lá é do Sítio Tinguí, lá Vem na fazenda dele, viu? Sítio Tinguí, ó Praça pessoal, Sítio Tinguí, né? É isso aí, pessoal Quero fazer galinha boa Procura aqui nossa amiga aqui 60, aqui tô fazendo com vocês Cair na propaganda agora Aqui pra passar na rádio E quem quiser capão boa Tem, viu? E galinha mais de casa Nós estamos vendo que é 60 Essa daqui já tá vendida Vou mostrar Essa daqui já tá vendida, né? Tá Olha aí, pessoal Galinha bacana, viu? Eu mando entregar ela Isso Não tô falando de greve Eu não vou com a faixa seca É desse jeito mesmo Valeu, meu patrão Obrigado, boa filha com o senhor, viu? Boa É isso aí, pessoal Baixando galinha boa Que vocês estão vendo aí, ó Tem uns frangos bacanas aqui Bom dia, senhores É o senhor, esse frango? É, nossa A partir de quanto eles? A partir daí de 30 De 30 reais pra frente, né? Quer dizer, só tem um de 30 Que é isso O outro é 40 O outro é 40, né? De 30 pra frente, né? É só um frango bacana, viu? Tá vendo aí? Quer comprar um frango bom Já tá fazendo aqui na feira de Icraíba Né? Aos sábados E tem mercadoria aí Tá mole, mas é assim mesmo Mas é logo melhor Que fé em Deus, né? Tem uns peru bacana também Bom dia, senhor Quer os meus peruzinhos? Tá comprando quanto nele? 180 Tá comprando os quilos nele? Dá uns 5 quilos Tá, né? É isso aí Tem umas frangas bacanas também Frangas de peruas E as frangas de peruas de qual? Isso aí Tem Tem É isso aí Tem bastante galinha, pessoal Aqui na feira, viu? Tô vendo aí, ó Bom dia, senhor Tudo bom? Bom dia, bom dia Tá no senhor essas galinhas? Não, é aí Já tô comprando já, né? É É, é É pra vender É pra vender, né? Tá de quanto elas? 35 aí Tá 35 reais Pessoal, 35 reais as frangas e as galinhas, viu? Tá vendo aí, ó Feira e craíba, pessoal Baixando galinha, viu? Quer que uma galinha boa Dá pra sadinha que tá feira e craíba Galinha, cabra, um piruco Vende tudo, né, patrão? E essa daqui é a como? É de todo preço 35, 30 Isso 30 E 30 aquela outra ali No caso do caba cheio aqui 35 reais eu vou levar uma galinha agora pra casa, não é isso? É Pessoal, as galinhas bacanas, viu? É isso aí E aqui, ó Já foram compradas Dos amigos da Arapiraca, né? Só galinha boa, viu? Só mercadoria top de linha Quero aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Isaac Cardoso E a minha sobrinha também, Amanda Cardoso Que tá no Mato Grosso, né? Um abraço para vocês E tem também, pessoal Bastante galinha aqui na feira, viu? Vocês estão vendo aí, ó É isso aí, pessoal Bastante galinha aqui na feira, aqui, ó Bora, Zé Bora, Zé Como é que você tá, Zé? Bacana mesmo? É isso aí É isso aí Pessoal, tem um sacapão bacana aqui, viu? Bom dia, senhor Tudo bom? Tá de coisa esse sacapão? 50 reais Tá vendo aí 50 reais? Tá barato, não tá o sacapão? É isso aí, pessoal, viu? É isso aí, viagem de um nisso, não foi? Foi Dioniso, né? Foi, verdade Isso Valeu O dia 65 só quer vender a 70 A 70 Olha, pessoal Um sacapão bacana aqui Do seu amigo aqui, ó Bom dia, senhor Tudo bom? É do senhor sacapão? Tá pedindo de quanto eles? 50 reais Olha, pessoal 50 reais o sacapão, viu? Estão vendo aí, ó Aqui tem um churinho Aqui tem uma peça bonita Pra animal ocupador, né? É isso aí Olha o sorão que tá ali É aquele ali? É Aí é tapado É o peixe Aí tá a filha de graça De outra terça-feira aí Tá achando a filha de graça E aí, por isso de quanto, o sacapão? De 65 De 65 E por isso de quanto? De 70 70 Eita, rapaz Tá fácil de rachar essa conta, viu? 2,50 pra cada um Rachar no meio Não, mas... Vai não? Vai, rapaz É isso aí, o sacapão do sopó, viu? É isso aí, pessoal Baixando a linha aqui, ó Dom Amigo Zé Já tá comprado já, tem? É isso aí, ó Tem um belezinho também aqui Tem uns galos bacanas Né? É isso aí Quero também mandar um abraço Pra minha sobrinha Tá no... Tá no Paraná, né? Minha sobrinha Josivane E o seu esposo Maurício Minha irmã Tá junto a dia aí Zefinha Meu cunhado Ailton E seus filhos, beleza? Um abraço pra todos vocês aí Que estão assistindo o canal Tá em São Paulo Então, Rio de Janeiro Né? Bahia Minas Gerais Pernambuco Né? E nossa Galera aqui Do Chato de Alagoas Mandou um abraço Pra todos vocês Né? E o pessoal aqui de Craiba Né? Um abraço pra todos vocês aí, pessoal Né? É um prazer imenso Estar aqui fazendo esses vídeos Pra mostrar pra vocês Beleza? 1,2,5 mil 100 galinhas Tem até Tem essepato aqui também, ó E aí, Marcelo? Primeiro É sua, sua criação? Éio, rapaz aí الش Heejah Tá no банismo, padrão Criação 50 40 40 40,00 É 자ifico Prautar 40,00 E o fato? Quarta 40,00 40,00 Então é isso aí pessoal Pra cantar hoje aqui é a feira de Craiba, a feira da galinha E vocês vão se inscrevendo no canal Deixa o joinha, não sei se é importante, viu Fica tudo com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser Beleza pessoal, valeu